E aí depois eu saí de lá, fui pro da hora, aí no da hora já era mais tranquilo, né, porque... Parabéns, DJ! Vandy! Tô assistindo aqui, hein? Legal! Eu tô falando aqui do da hora, embaixo lotado, né, meus amigos em cima lotado, sempre é milhão, mas não, era engraçado, né? Aí depois eu saí de lá, fui pro da hora, que era um barzinho que tinha do lado, já era um barzinho... Falando aqui do da hora... Um barzinho... Parabéns! Muito show! Sucesso, DJ Vandy, um abraço pra você!